Ai meu amor ,, ... 2 praia 2 Só o seu... Não, não, não é? Obrigado, muito. E nós. Renato, eu adoro você. A cintura de você é um único que você quer. Você merece o corpo espalhado de verdade. E nós não quero ser autorizado. Eu quero ser autorizado. Não quero ser autorizado. Não. Não, isso não está acontecendo. Eu não quero ser autorizado. Não, isso não está acontecendo. Não vou confessar.